Fala pessoal do Voxel, hoje é sexta-feira, dia de Fast Travel aqui pra vocês com as principais notícias da semana. Hoje eu tô aqui no estúdio, o Dereck tá aqui, eu não tô sozinho gravando, a felicidade é incrível. Tô de NZN, ó que bonita a camisa da NZN. Bom, essas coisas à parte, vamos para as principais notícias da semana e vocês já sabem, né? Já deixem o seu like, se inscrevam no canal e é claro, também passem a escutar o nosso sidecast, o nosso podcast de notícias do Voxel, que vocês também podem ouvir aqui o Fast Travel, se você não quer passar no YouTube pra assistir o vídeo, né? É só baixar ali e vai escutar. Vamos para a primeira notícia que já é pesada, hein? Bora lá! Pois é, gente, essa aí pegou a galera de surpresa ontem, do nada na tarde de ontem. A Sony resolveu retirar o Cyberpunk 2077 da PSN, a loja digital do PlayStation 4 e PlayStation 5. Segundo um comunicado, né, os jogadores podem pedir reembolso e terão seu dinheiro de volta nas cópias digitais. Então, meio que a Sony, o que ela fez? Ela aboliu aquele negócio do termo deles lá, de que o jogo tem que ser jogado só duas horas e não sei o quê, e falou que vai reembolsar todo mundo que quiser devolver o Cyberpunk 2077. Então, tá aí a notícia aí, vocês podem pegar o link aqui da notícia, que eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão poder pedir reembolso, seguir um guia para pedir o seu reembolso do Cyberpunk. Sendo assim, também, se você entrar na PlayStation Store hoje, você não vai encontrar o Cyberpunk 2077. Vamos ver como que isso vai ser recolocado na loja, talvez só depois do primeiro patch que eles forem lançar lá em janeiro, porque o pessoal da CD falou, vamos ter dois patches enormes, o primeiro em janeiro e o segundo em fevereiro. Então, vamos ver aí se depois dos patches o Cyberpunk retorna e se retorna bem. Nós vamos fazer os testes assim que os patches forem lançados para mostrar para vocês como que está o jogo, tá? Então, bora para a próxima notícia. E você que gosta de jogo de graça, tem uma boa notícia? O Diablo Immortal vai ser free to play. E nós aqui do Voxel já estamos testando. Na verdade, quem está testando é o Tomás, né? O Tomás Chus, que é nosso redator. Ele está lá jogando bastante do Diablo Immortal. A Blizzard mandou uma build alpha para a gente, para a gente conferir um pouco como é que está. E quem não se lembra daquele anúncio do Diablo Immortal, né? Foi um pouquinho conturbado. A galera estava esperando o anúncio do Diablo 4, lá na BlizzCon de 2018. A galera esperando o Diablo 4 vai não sei o que, não sei o que. E aí eles lançam o Diablo Immortal ou um jogo de celular. Porém, dois anos depois, o terreno parece ser bem mais propício para o lançamento do jogo de celular, tá gente? E tem até boas chances do jogo se consagrar como uma das melhores opções mobiles do mercado. Isso são palavras do nosso redator que está jogando o jogo, tá? O Tomás também participou de um painel online com o Weicheng, o líder design do projeto, e Caleb Arseno, um produtor líder, né? No qual a dupla revelou várias coisas sobre o novo jogo. Vocês que querem saber mais sobre o desenrolar dessa história, link aqui na descrição com tudo que eles falaram para a gente em entrevistas. Ainda não pudemos gravar para mostrar para vocês aqui no canal, mas assim que a gente tiver essa oportunidade, podem acreditar que vamos fazer. Bora para a próxima notícia! É, vamos fechar 2020 sem notícias de Zelda, Metroid e Bayonetta 3. A Nintendo já avisou que não vai ter notícias sobre esses jogos tão cedo assim, né? Então nem esperem para o começo de 2020. O Doug Bowser, que é o presidente da Nintendo, deu entrevista para o site Polygon, dizendo que não tem nada a revelar, pelo menos por enquanto, desses três jogos. Lembrando que hoje nós temos uma Direct da Nintendo, porém nós não vamos transmitir essa Direct aqui no Voxel, porque é uma Direct sobre o parque da Nintendo, né? O Nintendo World. E a empresa já falou que não vai ter nada relacionado a games nessa Direct. Então a gente não vai transmitir para vocês, mas quem quiser saber mais, entra no link com a notícia e confiram mais lá no site do Voxel, tá gente? Mas olha só, pelo que o pessoal falou, não vamos ter novidades nem no início de 2021, porque não há nada a dizer. Essas foram as palavras exatas do Doug Bowser, tá? Eles estão progredindo no desenvolvimento desses títulos, mas que nada tem a dizer ainda, então seria besteira fazer um grande anúncio e gerar hype sem ter nada. Então é uma boa decisão também. Bora para a próxima notícia. E olha só, Among Us, como vocês sabem, está no Nintendo Switch, certo? Ele chegou agora para a Nintendo Switch e já é o jogo mais vendido da eShop. Pois é, o jogo está R$18,50 na eShop brasileira e R$5 na eShop americana. Não demorou muito para ele já ser um sucesso também para o Nintendo Switch, mesmo ele sendo gratuito no mobile, né? Lembrando também que o Among Us venceu com o melhor jogo mobile e melhor multiplayer na TGA esse ano, o que é bem legal. Então, mais uma plataforma aí para você jogar o seu Among Us bem de boinhas e fazer muitas inimizades com os parceirinhos, né? Então, bora para a próxima notícia. E já que falamos de jogos gratuitos, todo mundo gosta, tem muito presente de Natal por aí, viu? Principalmente para quem joga no PC. A Epic Games vai fazer uma rodada gigantesca de jogos gratuitos aí. durante duas semanas, eles vão colocar 15 jogos grátis, um por dia, lá na plataforma. E o primeiro deles é City Skylines. Quem gosta aí de simulador de cidades, tem uma bela oportunidade aí. Bom, como é que funciona? Cada um dos 15 jogos vão ficar disponíveis por 24 horas, tá gente? Vocês têm que ir lá e resgatar antes das 24 horas, senão perder o jogo. E é bem legal também mencionar, é bem legal mencionar também que a Epic Games está com vários descontos, né? Promoção de Natal com até 75% desconto no PC. Isso é bem interessante. Mais jogos de graça, mais coisas de graça, a Ubisoft Connect também está oferecendo alguns jogos e algumas coisinhas de graça. Nessa semana já deu o Trials Rising e o... Qual é que era mesmo? O outro... Pera aí... Era o Trials Rising e o Starlink, né? Já estão aí de graça e hoje estão oferecendo equipamentos, dois equipamentos para o Hyperscape, que é o Battle Royale da Ubisoft. Então, continuem ligados nas notícias do canal do Voxel para saber onde estão os jogos de graça para vocês poderem resgatar. Mesmo que vocês não tenham PC, vai lá, crie uma conta na Ubisoft Connect, pelo celular, cria uma conta na Epic Games, você vai lá e pega de graça. Quando você tiver a oportunidade de ter um PC, é só jogar. Então, essas foram as principais notícias da semana. Lembrando que semana que vem teremos Natal, então não teremos o Fast Travel na sexta-feira, tá, gente? Mas não se preocupem, vocês vão estar com bastante conteúdo. Estamos preparando uma semana muito especial para quem gosta do Pior ao Melhor com o Pior ao Melhor todos os dias com vários jogos que foram eliminados das votações. Eu sei que tem muita gente pedindo, tem muita gente querendo os jogos como Sonic, Kirby, Kingdom Hearts, vocês estão sendo ouvidos, então vamos fazer uma semana especial do Pior ao Melhor. Fiquem ligados aqui no final de ano do Voxel e no ano que vem vamos voltar com várias novidades também. Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, eu acho, então sim, e eu vou ficando por aqui. Até segunda-feira com o Fast Travel. Segunda-feira tem, tchau, tchau.